Você, como muitos, está se perguntando e veio até esse vídeo, interessado. A quinta dimensão não é um lugar. Se você não sabe ainda, ela não é um lugar. Ela é um estado. É um estado frequencial. É um estado interior que você, conforme você se sente frequencialmente, você está. Muitos de vocês nem percebem, mas vocês passam por estágios frequenciais e de dimensões. Às vezes, sem perceber. Nós, hoje, estamos entre a terceira e a quarta. Muitos estão na terceira, outros na quarta inferior ou na quarta superior. Mas não vivemos ainda, são poucos contados nos dedos, que vivem realmente a quinta dimensão. Praticamente nulo nesse planeta ainda viver integralmente na quinta dimensão. Mas não é um lugar. Não se iludam de estar ou ir para algum lugar. Isso não vai acontecer. Mas, Rogério, tá bom. Ok. Mas o que é estar ou, aliás, o que é acessar? Como acessar a quinta dimensão? Muitas pessoas acham que precisam fazer fórmulas mirabolantes para acontecer isso. Virar de ponta cabeça. Nós, eu, Luciano, seres de luz, a gente já vem trazendo já há um bom tempo que as coisas são simples para a gente entrar na quinta dimensão. E existe, sim, nós estamos, sim, passando dia a dia para vocês, a preparação de como entrar na quinta dimensão. Uma das coisas mais importantes para você estar na quinta dimensão, para você entrar no estado de quinta dimensão, é a alegria. O estado da alegria te traz um estado de plenitude. Se você se mantém a maior parte do teu dia alegre, estando no agora, você muito provavelmente vai subir oitavas a mais até você não voltar mais. Porque nós temos uma base, aquela base está lá. Então, depende do teu dia, do teu comportamento, você passa raiva, passa mais alegria e você vai oscilando. São estados frequenciais. Às vezes a gente consegue, através de uma meditação, um estado que você está em inteira paz. Você, por exemplo, está viajando em um lugar calmo, tranquilo, passa lá dois, três dias. Acontece, você eleva bem a sua vibração. Mas, de repente, você volta, está passando na estrada, bate o carro e você fica bravo com o cara, despencou tudo. Então, você tem uma base. Da sua base em diante, dependendo do teu trabalho, do seu dia a dia, é onde você vai elevando o seu estado. E é onde nós vamos entrando em dimensões maiores e literalmente se estabilizando nessa frequência, nessa dimensão frequencial. Então, é uma coisa muito simples. Você fala, poxa, é isso. O que vocês querem é um resultado. Vocês querem um passe de mágica? Mágica existe? Existe. Magia existe? Existe. Mas, para isso, não precisa magia. Os seres de luz já estão dando os caminhos. O estado de alegria, o estado de se sentir alegre durante o seu dia, a maior parte do dia, realmente, te leva a dimensões maiores. E você vai entrar na quinta dimensão bem. E ninguém vai entrar na quinta dimensão falando crítica, julgando pessoas, criticando pessoas, apontando o dedo para pessoas, entrando no Facebook toda hora criticando um, criticando o outro, fazendo propaganda daqui e dali, contra um ou contra outro. Está enganado. Completamente enganado. Não vai ser um estado assim que todo mundo vai entrar. Por quê? Porque precisa respeitar o livre-abrito de cada um. Então, para que você, você e não o coletivo, se importe com você, seja você luz, para poder iluminar o seu canto, ou seja, iluminar quem está do teu lado. Então, alegria é o estado perfeito para que a gente se consiga se manter, se a gente conseguir se manter, entrar na quinta dimensão. Você pode estar, você, o ser, ele pode estar na terceira, na quarta, como está aqui, pode estar na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona. Depende do seu estado. Se você entrar, estar num estado meditativo, você consegue entrar em contato, em alinhamento com o teu eu superior. E se você consegue entrar em alinhamento com o seu eu superior, você pensa que em dimensão que você está. Você está na quinta, acima. No mínimo, no mínimo, na quinta. No mínimo, na quinta. Então, não se engane com as coisas, com as coisas mirabolantes que têm que ser feitas para eu entrar na quinta dimensão, ou esperar um resultado, ou um salvador que caia do céu, ou os nossos amigos que desçam com as naves, vou esperar porque aí vai acontecer a quinta dimensão, não vai nada. A quinta dimensão é o seu estado. Você vai ver passar o trem e vai perder ele. Ele não vai parar na tua porta, porque é com você a coisa. Então, pensam, reflitam sobre isso, porque muitas pessoas fazem propagandas aí que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para entrar na quinta dimensão, e não funciona dessa maneira. A primeira ação é consigo mesmo. Estar dentro de um coletivo, trabalhando meditação, trabalhando elevação, trabalhando você se purificar, você não julgar, você não criticar, você não apontar o dedo todo dia a todas as pessoas, você não olhar torto todo dia para as pessoas, você realmente não estar na posição de julgamento. O que é uma posição de julgamento? Jesus disse uma vez para nós, para mim, para Luciano, o seguinte, ele disse assim, não tenho opinião. Não tenho opinião. Quando ele falou isso, a minha cabeça pirou. Eu já falei isso em outros vídeos, já falei até no Papo de Quinta, na live do Facebook já. Não tenho opinião. É uma coisa para o ser humano, como não ter opinião? Se eu não tenho opinião, eu não me imponho, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Porque a opinião já é, segundo a conversa que eu estava tendo com ele, ele falou assim, já é uma crítica. A crítica não necessariamente é pelo lado pejorativo. Você deu uma opinião, você fez uma crítica, você fez uma análise. Porque a palavra crítica também é muito mal usada. Mas a crítica é uma análise, um perfil que você tem sobre aquilo. E não ter opinião para o ser humano é uma coisa meia louca. A gente, a gente tendo uma posição de tentar estar mais neutro a respeito das coisas, vai fazer com que você, se você se comporta todo dia de tal maneira, logicamente amanhã, ou depois da manhã, ou depois da manhã, ou daqui a um mês, seu estado frequencial já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. A gente é mutante. A cada sete anos, oito anos ou nove anos, me parece, as nossas células trocaram totalmente no nosso corpo já. Já não são mais as mesmas. Nós não somos mais os mesmos. Então, para que você, tanto que tal, se cano, quer entrar na quinta dimensão, pare para pensar. Se comporte num estado de alegria. Não critique, não julgue, não aponte o dedo na cara das pessoas. Procure estar neutro quando você observa uma notícia. E você vai ver o seu estado frequencial literalmente mudar. Ok? Namastê. Gratidão. Até.